Como eu prometi pra vocês, rapaziada, a gente vai continuar a nossa série de especular o possível e provável próximo técnico do Atlético. O primeiro vídeo foi sobre o Thiago Nunes, quem não viu, fica aí a sugestão. Mas a pergunta é muito clara, quem deve ser o técnico do Atlético no Centenário? A gente tá há alguns meses do Centenário do Clube, o Wesley Carvalho, pra grande maioria, não deve ser o treinador do Atlético em 2024, apesar de achar que tem várias e várias e várias qualidades. Então, acaba sendo quase que uma necessidade a gente olhar pro mercado, a gente olhar pros outros clubes e entender se existe um nome ideal. E o nome de Rogério Senne, naturalmente, apareceria. Rogério Senne, ele é um cara que é um jovem estudioso, tem boas ideias, querendo ou não, é um cara vencedor. Joga um futebol ofensivo e a gente vai se aprofundar de todos esses aspectos. O que a torcida do Atlético espera de um treinador, eu acho que ela encontra no Rogério Senne. Mas eu quero começar falando sobre isso aqui, rapaziada, em relação com a torcida. Rogério Senne, durante muito tempo, ele foi o antagonista do Atlético, né? Rogério Senne, durante muito tempo, foi um representante do eixo que batia de frente com o Atlético. Então, assim, é quase uma pessoa malquista ou não bem-vinda na Arena da Baixada. Um cara que, historicamente, tem um retrospecto péssimo na Arena da Baixada e é até um orgulho pro torcedor do Atlético falar desse retrospecto do Rogério Senne na Arena. Eu fico imaginando a cabeça do torcedor, num ano tão simbólico, num ano tão importante pro clube, ser treinado por uma pessoa, por um personagem, por um profissional que tem uma relação tão difícil com a torcida do Atlético. Então, assim, é um ponto que eu penso e talvez seja o grande impeditivo do Rogério. A gente vai ver que existem outros, ou alguns pontos fracos que impedem que ele assuma o clube, mas essa relação com a torcida do Atlético, eu acho que se houvesse o acerto, mesmo o Rogério Senne tendo vários dos pré-requisitos que a torcida do Atlético considera ideal, seria difícil, seria uma relação difícil de dar certo. Mas vamos começar do começo, né? Falando dos pontos fortes do Rogério. Histórico vencedor. Por onde passou como treinador, o Rogério, no mínimo, entregou boas campanhas. No Fortaleza subiu o time, campeão da Copa do Nordeste, estava começando bem o Campeonato Brasileiro depois de não sei quantos anos. Cara, o Fortaleza acho que ficou 16 anos fora da Série A, algo assim. Então, no Flamengo foi campeão brasileiro, no São Paulo levou o time na semifinal de Copa do Brasil, a final de Copa Sul-Americana. Talvez o clube que o Rogério tem ainda pior tenha sido o Cruzeiro, mas um Cruzeiro onde ninguém conseguiu render. Então, assim, esse histórico vencedor do Rogério e um histórico recente é muito importante. Se a gente vê alguns relatos de flamenguistas, inclusive, que são torcedores que têm um sarrafo de cobrança muito alto, são torcedores que acreditam que o último grande trabalho de um treinador no Flamengo foi com o Rogério Senna. Capacidade tática, enfim. Então, assim, acho que o histórico do Rogério é positivo em Fortaleza, São Paulo e Flamengo. Ah, poderia ser melhor. Poderia. Mas acho que o que foi feito até então pode ser considerado positivo. Repertório tático, eu falei, né? O Rogério é um estudioso. Antes de virar treinador, o Rogério foi pra Europa, no Liverpool e tudo mais. E sempre foi um cara que trouxe boas ideias, né? Algumas improvisações que eu acho que pode pegar um pouco em relação à torcida do Atlético, que é uma torcida que tem quase que alergia a algumas improvisações, mas um Rogério que sempre encontrou alternativas táticas. Talvez a mais famosa tenha sido no Flamengo, o Guilherme Arão, de zagueiro, o que possibilitou a arrancada do Flamengo na parte final ali do Campeonato Brasileiro de 2020. Mas é um cara com boas ideias no Fortaleza, no próprio São Paulo, times que pressionam alto, times que criam possibilidades, times que são muito agudos. E acho que o Rogério teria algo que ele não teve nos outros clubes, a não ser o Flamengo, óbvio, que é material humano, que é elenco. No próprio São Paulo, o Rogério pedia, preciso de peça tal, preciso de peça tal, e não tinha. Não era nem de perto o elenco que o São Paulo tem hoje, né? Então, acho que também pode ser um benefício pro Rogério. Futebol ofensivo, sempre foi um ofensivista. Apesar de em vários momentos ter jogado com três zagueiros, o Rogério Senna nunca foi um técnico voltado mais ao lado defensivo do jogo do que o lado ofensivo. Então, eu acho que é uma cobrança real por parte da torcida do Atlético. Essa maneira de ver o jogo, podemos dizer assim, acho importante bater nessa tecla. E talvez o que eu mais gosto do Rogério, né? Afeição que ele tem por bons projetos. O Fortaleza foi o cara que fez o projeto Fortaleza dar um salto. Eu acho que abraçaria o projeto Atlético Paranaense, porque o Atlético, ele tem muito essa visão europeia de projeto e tudo mais. E o Rogério, ele também tem essa visão mais europeia de treinador, né? Que é um cara chegar, tocar o projeto longo prazo, botar as ideias dele, passar de elenco a elenco, tocar toda a categoria de base. Então, assim, acho que nesse sentido o Rogério Senna gostaria de encontrar o Atlético. A gente fala de um encontro que é o Atlético indo atrás de um treinador, mas a gente também fala de um encontro que é um treinador recebendo bem no momento que ele vive a proposta do Atlético. Enfim, o convite do Atlético pra treinar o clube. Então, acho que essa questão do gostar do projeto é muito interessante. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, tá, minha rapaziada? Eu não posso deixar de lembrar vocês. Tá aqui o logo da KTO, mas lembrando que a KTO é a nossa parceira, a KTO é a nossa amiga. E a aposta é a KTO utilizando o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus. Pontos fracos. Como eu falei em relação com a torcida, todo mundo sabe que o Rogério Senna, ele teve alguns problemas, tanto no vestiário do Cruzeiro, no vestiário do Flamengo, mas com alguns profissionais do Flamengo. Analistas de desempenho chegaram a falar mal do Rogério Senna no Flamengo. O Rogério Senna chegou a ter até problemas com segurança do clube. No São Paulo, acho que a relação foi mais tranquila até pela instituição que é o Rogério Senna, né? Um cara amado, o maior ídolo da história do clube. Mas as relações internas, elas sempre são muito importantes. E eu não sei se o Rogério, ele pode ser esse técnico que faça o clube ter um bem-estar, né? O Atlético, ele é um clube muito fechado. Isso pode ser até positivo pro Rogério, mas em um clube muito fechado, se você não tem o mínimo de capacidade de gestão, aquilo fica asfixiante. E a gente sabe que o elenco do Atlético recentemente derrubou alguns treinadores. Então, é um ponto a levar em consideração. Tem comissão própria, também é um ponto que eu acho que atrapalha qualquer tipo de acerto pelo Atlético. Eleva o valor, sabe? Uma comissão tem vários profissionais, e esses vários profissionais custam um preço. E logo embaixo tá ali, altos valores. Além da questão da comissão própria, o Atlético, ele aposta muito na sua comissão fixa. O Atlético aposta muito nos profissionais que estão no clube Juca Antonella, o próprio Wesley Carvalho. E até a questão dos altos valores. Então, assim... Ah, Thiago, você gostaria do Senna e você não gostaria do Senna? Eu vou ser bem sincero que eu acho que... Eu não vejo a combinação, eu não vejo a relação com o Rogério Senna e o Atlético, mano. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Sobre treinador, talvez seja o que eu mais gosto no mercado. Mas eu acho que vai além disso. Da mesma maneira que a gente ilugiou o Thiago Nunes e falou que o encontro podia ser muito positivo, eu acho que a questão do Rogério Senna é... É que não tem esse match, não tem essa... Essa liga, sabe? Ah, podia chegar e pode dar certo? Óbvio que pode, é um bom treinador, mas... Falta algo. Acho que o Rogério Senna no Atlético, ele teria muito mais obstáculos pra convencer a torcida do que, propriamente dito, um treinador que chegaria e trabalharia com tranquilidade. Acho que o treinador que chegar, ele precisa ter tranquilidade pra trabalhar. Então, apesar de gostar do nome, não aprovaria o nome de Rogério Senna no Atlético. E você, gostaria ou não gostaria de Rogério Senna treinando o Clube Atlético Paranense? Fica aí a pergunta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.